Luciano Lima Não vou não, já desprecei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Parei, fiquei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já desprecei a gata que eu tava Eu vim aqui, fui pra beber e passa raiva Tô solteiro na noite, cê tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Cê gasta o seu batom de cereja